Salve, salve, galera! Bem-vindos à nossa terceira aula de filosofia, onde nós nos propomos a pensar a filosofia na nossa atualidade e, sobretudo, a ética na nossa atualidade. O exercício filosófico de refletir é importante, mas conceituá-la também é fundamental para o nosso proceder. De modo mais especial, nós já adotamos e abordamos a filosofia do Hans Jonas, pensador alemão, e agora a gente vai para o pensador Michel Foucault e, sobretudo, no que ele fala do cuidado de si mesmo. São dois pensadores bastante atuais e que vão mostrar que a ética ainda é uma necessidade. Ela ainda é um exercício a ser discutido muito profundo no nosso dia a dia. Vejamos, galera, seguinte, vamos começar primeiro filosofando. Três questões essenciais para você parar a aula, pensar, refletir e ter um pouquinho de dor de cabeça. Você cuida de si mesmo? Quando a gente fala em cuidar de si mesmo, o que a gente está cuidando? Cuidar de si mesmo é só cuidar do seu próprio corpo? Quem não cuida de si mesmo seria capaz de cuidar do outro? Difícil responder essas questões. Eu diria que nós levaríamos aí dias refletindo sobre elas. Mas para nesse momento, busca ajuda, conversa com alguém e tenta trazer para vocês essa reflexão importante. Bem, cuidar de si mesmo exige um profundo autoconhecimento. Para que você possa cuidar de si mesmo, você precisa se aprofundar. Você precisa de um exercício chamado autoconhecimento. E nesse exercício de autoconhecimento é que se engloba o proceder ético do Michel Foucault. Você se conhece? O que você vê quando você se olha no espelho? Além das aparências. Então, esse é o proceder ético, é o pensamento ético que estará envolvido no pensamento do Michel Foucault. Bem, ele vai considerar o pensamento dele nem tanto filosófico, mas um pensamento mais histórico-crítico da modernidade. Ou seja, ele faz todo um processo histórico, de compreensão histórica, desde os gregos, os modernos, até os contemporâneos, para salientar a teoria filosófica. Para salientar aquilo que a sua obra, que é a teoria filosófica, cuidado de si mesmo e o cuidado dos outros. Então, isso daí se torna uma grande teoria filosófica que deve ser refletida. E vai associar a ideia do cuidado de si mesmo com o cuidado dos outros. Bem, vamos dar uma olhadinha. O Michel Foucault, então, nasce em 1926 e vem a morrer em 1984. É atual aos nossos tempos ainda. E ele vai dizer que existe uma grande questão a ser pensada. Quando nós falamos do cuidado de si mesmo, muitas vezes a gente cai no senso comum. E o senso comum nos diz, da atualidade, que cuidar de si mesmo é cuidar do corpo. Para isso, a gente vai fazer o uso dos mais variados mecanismos. A academia, o exercício físico. A gente vai usar os produtos de beleza, alimentação adequada. Então, para ele, a nossa atualidade está dentro desse contexto. Em que entende que o cuidado de si mesmo é o cuidado do corpo. E a beleza se tornou um objetivo final a ser alcançado. A ponto da gente desprezar aquilo que é feio. A ponto da gente menosprezar aquilo que não se enquadra dentro do contexto de belo. E é por isso que o belo vende. É por isso que existe um forte apelo comercial na ideia do belo. Começa a observar as propagandas. Principalmente as propagandas de produtos de beleza. Ressalta-se o belo, enobrece-se o belo, como se nós tivéssemos um padrão de belo. Esse belo vai exigir sacrifícios. O cuidado de si mesmo, na atualidade, esse entendimento que para ele é errado de cuidar somente de si mesmo. Mas como ele falou, o papel dele não é refletir, mas apresentar aquilo que acontece na história. Ele vai exigir sacrifício. Ou seja, ele vai exigir postura, ele vai exigir poder financeiro para que você possa cuidar de si mesmo, para que você possa ter, de repente, um exercício, uma atividade ou fazer um procedimento estético. Mas a pergunta que a gente pode fazer, e que não quer calar, por que nós buscamos esse padrão de beleza? Qual é quem deu esse padrão de beleza para a gente? Será que ele é um padrão interno que provém de dentro, ou é um padrão externo que nos é apresentado? Então, Michel Foucault começa justamente a fazer aí a sua leitura de mundo, o seu proceder histórico. Ele vai dizer que, de certa forma, a ideia de profundidade, de autoconhecimento, está ligada com a antiguidade. Essa ideia do cuidado de si mesmo está profundamente ligada ao conhecimento que existia na antiguidade. Por quê? Na antiguidade, se a gente lembrar lá dos gregos, havia sempre uma luta interna contra os próprios desejos e anseios naturais. A gente sabe que, para os gregos, lutar contra as paixões, os desejos, os instintos, era importante. Havia uma carência muito grande de você se autocontrolar, uma carência de você se autodominar, e um exercício de você dominar o seu próprio corpo, e fazer com que a sua racionalidade, com o seu pensamento, se tornasse um objetivo fundamental. A felicidade, então, não estava em aceitar o que o corpo queria, fazer mais aquilo que a nossa alma desejava. A felicidade não era realizar o corpo, os nossos instintos naturais, ou aquilo que a nossa natureza solicitava, mas justamente em fazer aquilo que a minha razão mandava. E os desejos, os anseios, as paixões, elas atrapalhavam muito o desenvolvimento espiritual e racional dentro da antiguidade. Percebam que é isso que mais ou menos nós encontramos na nossa atualidade. É preferível cuidar do corpo porque é mais fácil. Então, Michel Foucault, ele continua desenvolvendo, e ele vai dizer o seguinte, primeiro, para você poder cuidar de si mesmo, você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa ver aquilo que você tem de errado, quais são os seus defeitos e aquilo que você quer corrigir. Você não vai ao salão de beleza sem saber aquilo que você quer fazer, sem saber aquilo que você vai te deixar mais belo. Então, por isso que esse cuidado é importante. Só que, sobretudo, na atividade do autoconhecimento, é aqui que ele se aprofunda, ele vai além do campo estético, ele vai dizer o seguinte, precisamos reconhecer as nossas próprias limitações, os nossos defeitos, aquilo que faz mal a nós mesmos, o ódio, a apatia, a indiferença, reconhecer que nós temos isso. É princípio fundamental para cuidar de si mesmo. Depois, exercitar o autoconhecimento. Nós, infelizmente, não paramos para pensar quem nós somos. Nós não paramos para pensar para onde vamos. Nós não paramos para pensar as nossas ações. E também salienta-se, conhecer é diferente de cuidar. O fato de você se ver como... Então, você reconhece que você é irresponsável, é um vício, é um defeito seu. Você se conheceu. Só que não significa que você vai cuidar disso, ou seja, não significa que você vai mudar. É por isso que ele distingue. Conhecimento, autoconhecimento é diferente de se cuidar. Então, são questões bem diferentes. Há uma necessidade... Para ele, o autoconhecimento precisa gerar transformação. Quando você conhece um defeito seu, e esse defeito, esse autoconhecimento gera uma transformação, aí sim as coisas, elas começam a andar. Ou seja, eu preciso abandonar os meus defeitos e proporcionar mudança de vida. Isso é exercício de autoconhecimento. Agora, perguntas que não querem calar, afinal, isso é uma aula de filosofia. Você se conhece? Quais são os seus defeitos? Você gostaria de mudar? Essas perguntas só podem provir, derivar de um autoexercício de autoconhecimento que você precisa fazer. Ou seja, conhecer-se a si mesmo exige, exige uma mudança, uma atitude. E se você conhece seus defeitos, quais de fato você quer mudar? Porque para cuidar de si mesmo, há uma necessidade de mudança. Para o Michel Foucault, reconhecer os seus defeitos não é se cuidar. Precisamos transformá-lo. Precisamos mudá-lo. Deixo para vocês a atividade, primeiro, de revisar a matéria, importante, sempre recorrendo ao nosso material didático. E, ao mesmo tempo, estude a relação de conceitos da página 426. A relação de conceitos, ela ajuda a organizar esses pensamentos pelos quais nós estamos passando e ajuda a sintetizar, de modo mais profundo, todos os conceitos que nos são muito importantes. E é deles que nós podemos refletir. Eu agradeço a vocês e até a nossa próxima aula. E aí E aí O que é isso?